O distrito faz algumas ações pontuais, mas sempre através do clube. Então, o governador, na verdade, a minha missão é estar fomentando a nossa fundação, estar estimulando e motivando os presidentes de clubes para que eles façam ações nas comunidades deles. Então, quanto mais clube o Rotary tiver, mais ação, mais beneficiado vai ser a nossa comunidade. E esse é o nosso foco. E tem muitos participantes? Você sabe mais ou menos quantos integrantes tem? Sim, nós temos aqui, no meu distrito, 89 clubes. E tem um clube satélite, se você também tiver curiosidade, eu falo do clube satélite, que é bem legal. E desses 89 clubes, nós estamos com 1.900 associados, mais ou menos. E eu tenho uma meta aí para alcançar 2.050 até o final da minha gestão. Minha questão era justamente sobre metas. Você falou que cabe ao clube a iniciativa de promover melhorias e tudo mais. Tem meta para o presidente? No período de um ano aí você tem que fazer... As metas são sugestivas, né? Tá. As metas são sugestivas. A gente tem um site do MyRotary que tem mais de 200 cursos. E o site, ele fala de todo... Não sei se você chegou a dar uma olhada, mas ele fala de toda a nossa organização. E para quem é associado, tem algumas senhas que você tenha acesso a algumas informações a mais. O presidente, ele tem lá algumas metas que é sugerido para ele, para que ele tente cumprir. E a gente facilita isso através de curso, através de palestra. A gente tem um colégio de governadores. Todo mundo que passou pela governadoria fica um pouco mais expert no assunto. E ele vai dar uma palestra no seu clube, por exemplo, num prato de comida. Você fala, já está aqui, já está bom, já estou servindo aqui. Então, ele vai, bate um papo, esclarece, tira as dúvidas, né? Ele se especializa também em algum assunto e vai multiplicando. E aí, vai fazendo com que os clubes cumpram essas metas. Hoje, atual, o Rotary Internacional, ele também tem feito muitas pesquisas e trabalha um plano de ação para os clubes. E nesse plano de ação, para ficar claro para todo mundo, também ele deixar as diretrizes, né? Que é expandir nosso alcance, aumentar o nosso impacto, aumentar o engajamento de todos os participantes e melhorar nossa capacidade de adaptação. Ou seja, a gente já estamos aí fazendo várias reuniões virtuais e está acontecendo e a gente está conseguindo. O Rotary tem uma faixa etária, né? A gente não conseguiu ainda fazer a transição de jovens, né? Então, pessoas estão há 40 anos no Rotary, 50 anos no Rotary, que não tem problema nenhum. Mas que o governador aqui entra para trazer jovens que nem você, para contribuir com a gente também. Mas contribuir, assim, com novas ideias, de maneira diferente, que seja um pouco mais ousado. que a gente tem nossas regras, né? Tem que manter uma performance, mas não é nada engessado. O Rotary hoje está permitindo que a gente faça coisas, reuniões diferentes. Por isso veio o Clube Satélite, Clube Porcausa. Se você tiver uma empresa e tem um Grêmio, você pode montar um clube dentro da sua empresa. O objetivo é o quê? O objetivo é contribuir sempre. Então, tem algumas empresas que já têm um grupo de colaboradores que já fazem algumas ações sociais do lado. Tem escola que faz isso. E aí o Rotary já tem uma estrutura montada que pode dar esse subsídio. E ainda está para contribuir mais ainda, né? Porque a gente tem a nossa Fundação Rotary. Então, de repente, ele precisa de algo a mais, que seja de investimento um pouco maior. A nossa Fundação Rotary também pode contribuir com isso. A nossa Fundação Rotary também pode contribuir com isso. A nossa Fundação Rotary também pode contribuir com isso. A nossa Fundação Rotary também pode contribuir com isso. A nossa Fundação Rotary também pode contribuir com isso. Tchau.